8 minutos para as 10 da noite amigo internauta, vai começar o jogo no estádio Cícero Pompeu de Toledo Morumbi quando apita o árbitro, tá valendo, tá valendo Vem aí Jarbas Duarte Bora solta pela ponta direita com a tentativa erugial, tentou um levantamento na zaga Chega a zaga, a São Paulina para cortar a trajetória da bola e fazer o recuo de bola para o goleiro Rogério Sene que sai fácil do gol Aperta o São Paulo, pena a ponta esquerda, lançamento do Jean, tentou um levantamento de bola, acaba indo pela linha de fundo E o goleiro do Goiás saiu de um jeito muito mal, bloqueou a passagem, ficou caído o árbitro, desquirou, houve apenas o tiro de retorno Para o Goiás cobrar do estádio do Morumbi São Paulo com Marlos, pra Ucinho, prefere deixar um pouco atrás para Carlinhos, para aí o time do São Paulo, aperta No comecinho do jogo, a chuva aperta, lançou para Carlinhos, pela ponta esquerda, ela vê o São Paulo, lançou para a entrada da grande era Chega Hernandos, tocou na bola, voltou São Paulo, lança essa bola para a entrada da grande era, tentativa de Marlos, tirou para o gol Aparece o Everton para botar pela linha de lado, arremesso, manual para o São Paulo cobrar, aqui no estádio do Morumbi Vai ficar amigo internauta para a lateral, para o São Paulo cobrar, do estádio Cícero, Pompeiro e Toredo Hora certa no Brasil, 10 e 2 da noite Anotou aí, 10 e 2 Girando o placar, Copa do Brasil, temporada 2011 Aqui no estádio do Morumbi, 0 para o São Paulo, 0 também para o Goiás Tem algum destaque especial nesta noite aí, Nathalie? O técnico Tite já adiantou que pretende manter o atacante Dentinho como titular na partida entre Corinthians e Palmeiras Válida pela semifinal, Jarbas, do Campeonato Paulista Mas ainda, resta esperança para o William Como o prata da casa continua gripado, o reserva atuou ao lado de Liedson no treinamento tático desta quarta-feira, Jarbas Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet ponto com ponto BR Jarbas, Jarbas, Jarbas Duarte Pois é, sou eu, estou aqui ó, às quartas e aos domingos, pode contar comigo Goiás vem de novo, bola com a tentativa do Ciel, botou para a entrada da grande, ela vai contar, chegou Miranda Corta Miranda, trajetória da bola para a saída do goleiro Rogério Sene O goleiro tricolou, agachou, pegou, não largou, muito bom lance do time do Goiás, Marcelo Na história de confrontos entre as duas equipes, o São Paulo tem uma ampla vantagem Foram 39 jogos, 17 vitórias do São Paulo, 12 empates e 10 vitórias do Goiás Vem São Paulo com Casemiro, dominou de frente, pro gol, invadiu, vai bater, vai bater, vai bater, bateu E espalva o goleiro Pedro Henrique O goleiro do Goiás botou para escanteio, Casemiro fez a tabela com o aniversário E o goleiro pegou e largou, ela vai ficar para o São Paulo dominar ali pela direita, junto ao pão na bandeira de escanteio Marlos dominou, para dar goberto, para a entrada na grandeira, vai disparar, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, nada Sai com o boleiro e tudo, pela linha de fundo o árbitro está apontando Apenas a saída de embora, tiro de meta para o time do Goiás, aqui no estágio do Morumbi E de hoje para frente o Heran Santiago está conosco aqui para falar do portal da luta livre, né Heran? Nesta segunda e terça-feira tivemos o WWE Draft 2011, onde os lutadores são trocados de brand Ela foi realizada durante a ROD segunda-feira e no site da WWE na terça-feira Ao todo foram 30 alterações, a lista completa com as mudanças você pode conferir no portal da luta livre.com Escanteio para o Goiás, Osiel cobrou, levantou para a entrada na grandeira, subiu a zaga São Paulina para cortar a trajetória da bola, na correria foi o Miranda Miranda para o ataque lançou, entregou errado, aparece a zaga do time do Goiás Para recuar lá para a saída do goleiro, Pedro Henrique, que sai do gol para o time do Goiás Derrapou o zagueirão, solta a bola com São Paulo, lá vem o tricolor aqui no estágio do Morumbi Se fizer desse jeitinho sai gol, dá goberto, dominou, invadiu a grandeira, bate, 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 coração, bateu Goooooooool Dagoberto Dagoberto, número 25 As costas Faz o quarto dele na Copa do Brasil Primeiro no jogo contra o Goiás Dagoberto não perdoa Marca Aqui no molhado Estádio do Morobi contra o Goiás Para liquidar a fatura Para deixar daqui para frente Mais difícil para o time do Goiás Passar a outra fase Na Copa do Brasil da temporada 2011 Dagoberto não perdoa Marca São Paulo 1 Goiás 0 20 voltas, etapa primeira Amigo internauta Olha a hora Agora 10 e 13 da noite do meu relógio Girando o placar É a Copa do Brasil 2011 Para você aqui pela J.A.D. Futebol Pera internet Ponto com Ponto BR O placar O placar eletrônico A nossa esquerda A nossa direita A nossa frente Está apontando 1 para o São Paulo O 0 para o Goiás J.A.D. J.A.D. O tapinha do goleiro E fora foram 4 vitórias Jogando em Baruri Além de um empate Atuando como mandante Lá em Mojimirim Aparece o São Paulo Para a entrada da grande Aravá Tirar para o gol Tentou e sim Longe do gol Essa bola Vai à direita O goleiro foi fora É tiro de meta Está apontando o árbitro Aqui no estádio do Morumbi 25 e seu toque Um São Paulo 0 Goiás Pela Copa do Brasil Prepara-se o Goiás Para a cobrança E falta Marcelo na bola A cobrança foi feita Para a entrada da grande Ela passou 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 Por todo mundo Foi pela linha de fundo Que loucura Gente A bola tocou No último jogador do Goiás Foi embora Pela linha de fundo O árbitro está apontando Tiro de meta É Tiro de meta Para o time do São Paulo Esse é o toque De 30 30 voltas Amigo internauta Da primeira etapa Vou girar o placar Do futebol No futebol JD 10 e 23 Da noite Girando o placar É a Copa no Brasil Temporada 2011 Para você aqui Pela JD O futebol É pela internet Deixa eu mandar aqui Um abraço Para o Raul Para a Helena Alô Helena Um beijo Para você Obrigado pela audiência Alô Raul Cadê o meu amigo Raul Eu estou sem piada Para contar para os amigos Raul É o meu fornecedor Oficial de piadas Um beijo Para o casal Raul E Helena Curtindo aqui O futebol O futebol O futebol É pela internet Obrigado gente Pela audiência Placar aqui no Bastante Coroborobi Um para o São Paulo Zero Para o Goiás Web Rádio Jornada esportiva Ao vivo Às quartas E aos domingos No futebol Pela internet Ponto com Ponto BR Ruan está na entrada Na grande Ela dominou Ruan vai bater Vai bater Ruan vai chutar Para o gol Daí Ruan fez A finta Mas está impedindo O cara Pelo amor de Deus Está impedidaço Com toalha Sabonete Está na banheira O cara O árbitro Parou o jogo Para apontar a irregularidade No ataque do time do São Paulo É falta São Paulina Autoriza o árbitro É de longa distância É para o São Paulo E o senhor na bola Atirou para o gol Segura o goleiro Pedro Henrique Goleiro do Goiás Segurou E não largou É O cara foi no pé Do atacante Foi fácil Para se segurar E não largar Mais um destaque No portal Da luta livre Aí Na última semana A WWE fez dois shows No Catar O país tem leis Bem severas Quanto a vestimentas Assim proibindo Qualquer mulher De vestir algo Que não lhe cubra As pernas E os ombros E as regras Obviamente Não se aplicariam A divas Dessa maneira Todas elas Foram obrigadas A pegar o voo De volta Para os Estados Unidos São Paulo Aperta Para a entrada Da grande área Marlos com o ursinho Vai disparar Para o gol Na hora de bater Desarmada Na sequência Sobre falta Pó para Pó para É falta É falta Para o São Paulo Cobrar Bem pertinho Da grande área Amigo internauta Prepara-se Na marca De 40 voltas 41 agora Etapa primeira Rogério 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 Sene Se prepara Para a cobrança De falta Rogério Na bola Autoriza O árbitro Perna Direita Para o gol Fora Longe do gol Foi essa bola Longe do gol Vai embora Para tiro de meta Para o time do Goiás Vai bater Vai bater Chega a zaga Para cortar A trajetória Da bola Alivia De qualquer maneira Tirando o perigo Da entrada Da grande área Levantar Na placa É Marcelo Dois minutos Vamos a 47 Aqui no estádio Do Morumbi Lá vem o Goiás Pela ponta Direita Trapassa A metade Vira o gramado Acessa O ataque Compartilha A jogada Levantamento Fica para a entrada Da grande área Subiu A zaga São Paulina Para cortar Que participação Perfeita Do Rodolfo Cruzamento Foi a entrada Da grande área Lotado O Rogério Já tinha ido Rodolfo Testou para trás Ela foi pela lateral Para o time do Goiás Cobrar Apeta o árbitro Acaba o primeiro tempo No estádio do Morumbi Placar de um Para o time do São Paulo Dá goberto Zero Para o Goiás Para a Copa do Brasil Que pega um destaque Aqui no Marcelo Santos Nosso repórter Skype Diz aí Marcelo Intervalo de partida Jarbas As equipes Seguem para os vestiários Do Morumbi E essa é uma semana Decisiva Para os dois lados Hoje a vaga Na Copa do Brasil E no final de semana As disputas regionais O São Paulo Recebe o Santos Pelo Campeonato Paulista E o Goiás Vai até o Serra Dourada Jogar contra o Vila Nova Partida válida Pelo Campeonato Goiano Nós voltamos daqui a pouco Para o segundo tempo De São Paulo e Goiás Válido pela Copa do Brasil Até já Muito bem Marcelo Intervalo de jogo Um para o São Paulo Zero para o Goiás O futebol é pela internet